Pra variar, mais um pé na bunda me jogou no bar Tirei a voz de peça aqui nesse lugar Daqui a pouco a minha foto vai dar no mural No topo de cliente preferenciar Como a paixão engana Quando eu penso que tá ainda em o trem de samba Vai sofrer assim na casa do caramba Ai, 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 piscina desgramada Enquanto eu pego e choro o dono do bar tá dando risada É um mandão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai um mandão atrás do outro É saudade em cima de saudade É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade E assim vai Pra variar, mais um pé na bunda me jogou no bar Eita nossa Eita nossa Gente, eu me divirto Eu tô aqui virando a vez contigo Mas por quê? É muito engraçado essas letras, gente Pois é, não, essa ideia é do cenário nacional, né? Essa é estourada, nossa senhora Não é a música podre que nem a minha, no caso, né? Não, senhor, não, não Ó, em falar de sofrência, de chifre, de cachaça e coisarada Fica tudo, ó, no 10 a 10 É verdade Não, imagina então daqui a pouco que eu vou fazer uma música aqui Que tem um refrão muito difícil Que eu demorei muito tempo pra escrever ela assim Imagina É Aí tu me ensina, tu me dá uma semana pra eu aprender Sim, é, dois segundos Ah, dois segundos Gente, esse guri é uma piada Olha, Leandro Guerra já cantou em pelo menos cinco, né, Lê? É, vamos dizer assim, das bandas mais conhecidas aqui do Sul, sim As famosas É, na Expressão Sul, na banda Atlas É, no Sabor do Som, que é daquele Chapecó Celsinho veio segunda-feira aqui Pois é, exatamente, eu tava vendo o vídeo que ele tava aqui presente aqui Grande parceiro, até inclusive meu vizinho, o Praga, velho Ah, ele é um querido Aham, meu vizinho lá E nós já cantamos junto, né, no Sabor do Som Quase de um ano e meio, mais ou menos, que eu tive ali na banda e tal Que beleza E daí, desde então, depois do Sabor do Som, eu dei que eu montei o meu projeto, né, o Leandro Guerra Que é um nome... E você tá com banda tua Sim, exatamente Tem a galera que viaja contigo Exatamente, graças a Deus, a gente tem uma parceria bacana com os músicos até daqui da região E de Chapecó, principalmente Dependendo da necessidade, né Quando a gente tem um som acústico pra fazer A gente vai, no caso, eu faço violão Faço violão, um carrom, uma sanfona E quando é caso de shows, a gente acaba levando A gente tem imagens lindas, ó, vocês fazendo a festa no palco O que que é ali? É o clipe? Não, não, isso foi, na verdade, foi um material de divulgação O que a gente fez aí é uns 60 e tempo já Ah, é? Bem, é que você tá tempo na estrada, né, garotinho? Foi em 2015 foi feito isso daí Foi feito aqui em Chapecó Era uma situação de divulgação, né, do trabalho É um material de venda maior, assim, na verdade Não é que seja um clipe, assim, né, músicas minhas estavam interpretando outros Sim, pra vender o show É, exatamente Então, Joia, deixa aí o contato já Ah, exatamente Para o pessoal interessado, né, em te levar Bares, casas de show Sim, exatamente Velório e temos ainda, né Então, assim, pagando o cachê que mal tem, né Então Pagando bem que mal tem, né Pois é, exatamente Além de tudo, gostaria de convidar o povo aí Pra tá conferindo nossas redes sociais, né No Instagram, que é Arroba Leandro Guerra Show No Facebook também a nossa página lá, tá bem bacana A gente deu uma repaginada na página, porque é página, tem que repaginar É, de vez em quando Exatamente, então Leandro Guerra Show também, né Não esqueçam No YouTube tem o nosso canal também, alguns vídeos da gente Inclusive esse que tava rodando aí, né Bonito o piaga do vídeo, né Não, aquele gurizinho é bonitinho É, legal o piaga, né Verdade A gente é boa Então Ai, Leandro, você O canal do Leandro Guerra também, né E deu contato diretamente pra shows é 49 Santa Catarina, no caso E 999-3754-31 Muito bem, vamos fazer mais uma então Pra toda a galera linda que tá aqui com a gente na live Tem muita gente também pelo canal 26 da NET Tem gente plugadinho pelo GEM TV Play Que coisa bem boa ter vocês aí, viu gente Sou feliz demais Ó, Paulo Siquerello, é isso Beijo pra ti, Paulo Que legal Tamo no público Diz ele Que joia A Ana Gabriela Becker Gomes Que legal Quem mais por aqui é A Denilson Lopes A Gleice Mário Teodoro Michael Gatti Jane Rosi, beijo pra você, querida Everlane Inossal Fátima de Melo Ramos O Elton Antônio O Elton Antunes Ai, ai, ai Não vou vencer Neu Cisorzi, beijo pra ti Minha mana linda Laura Te amo Que bom ter você aí Luciana de Oliveira Também com a gente A Rosane Maia Pavão Eita Rose Que beleza Então, ó É nesse tom mais ou menos O nosso som daqui hoje, gente A setaneja universitária Pra você que gosta aí Do modão de doer os cotovelo, né É, é verdade É, na hora que você tava falando aqui Do pessoal que tá nas lives aí, né Passou o nome do meu primo Que tá assistindo Que eu ia mandar um abraço Pelo Michael Gatti O Michael Gatti É, tá aí assistindo O pessoal tá na nossa página aí Também tá assistindo Que ele é abraço especial Que beleza pra estar todo mundo aí Na página do Leandro Exatamente Vamos lá Vamos cantar, né Vamos cantar, né Chega de trololó O que você vai fazer? Dona Maria Dona Maria, muito bem Me desculpa Viro aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa lábia E boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar um não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar Sua filha Vai me desculpando A ousadia Essa menina É um desenho de céu Dona Maria Deixa eu namorar Sua filha Vai me desculpando A ousadia